Aleluia, Aleluia Aleluia, Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, João Batista pregava dizendo Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia E foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água, vi o céu se abrindo E o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Com esta celebração Com a festa do batismo do Senhor Nós concluímos o tempo do Natal Nós estamos ainda Em plena festividade natalina Eu já falei a vocês Só para recordar Que o Natal É uma festa tão grande Tão importante Que nós a celebramos Em cinco momentos Porque nós conseguimos ver Cinco aspectos De uma mesma e única celebração Então, na primeira celebração Sim E outra coisa O Natal não é simplesmente A festa do nascimento De nosso Senhor Mas é a festa Da sua manifestação entre nós No dia 25 Celebramos a sua manifestação Na carne Ele nasceu Ele se fez gente Ele se fez um de nós Ele se fez pequenino E foi deitado Numa manjedoura Na segunda festa Nós celebramos Santa Maria Mãe de Deus Quer dizer Cronologicamente A segunda festa É a Sagrada Família Mas para que eu melhor explique O segundo mistério Santa Maria Mãe de Deus Jesus Revela Que ele nasceu Que ele nasceu Verdadeiramente Da Virgem Maria E que ela é Verdadeiramente A sua mãe No domingo Entre O dia 25 E o dia 1º De janeiro 1º de janeiro Santa Maria Mãe de Deus Então no domingo Entre um e outro Nós celebramos O domingo Da Sagrada Família Se por acaso O Natal cair O dia 25 Cair em um domingo Consequentemente O dia 1º Cairá Num domingo Então neste ano A festa Da Sagrada Família Se celebra no sábado Que antecede Santa Maria Mãe de Deus Se não Normalmente É um domingo O domingo Da Sagrada Família É o terceiro mistério Jesus revela A sua família Que ele assumiu Verdadeiramente Uma família humana A quarta festividade Natalina É em que Jesus É manifestado Como o salvador De todas as nações Ele não é o salvador Apenas Dos judeus Mas ele é o salvador De todas as nações Representadas Nos três reis magos Gaspar Melquió E Baltazar E a quinta Festividade Natalina É a festa Do batismo Do Senhor Quando o Pai Revela Solenemente Manifesta Solenemente O seu filho Eis aí O meu filho Muito amado Em quem ponho O meu bem querer Pois bem No calendário antigo Nós ainda tínhamos Uma outra manifestação Isto é Do primeiro milagre De nosso Senhor Nas bodas de Caná Mas com a reforma litúrgica Ficamos apenas Com essas cinco Manifestações Pois bem Então meus santos Nós então Celebramos Este mistério Com o qual Nós iremos concluir O tempo Do Natal Amanhã Já é tempo comum Já será Segunda-feira Da primeira semana Do tempo comum Mas talvez Nós estejamos Tão acostumados Em ouvir Isso né A festa Do batismo Do Senhor Que nós Talvez Não nos espantemos Em que Nós celebremos Uma festa Do batismo De Jesus Do batismo Do Filho de Deus Do batismo Da primeira pessoa Da Santíssima Trindade Encarnada Aqui entre nós Mas aqui Cabe uma diferenciação Nós temos que saber Entender Por que Jesus Entra Na fila Dos penitentes Para se deixar Batizar O batismo De João Batista Não é O batismo Cristão Sacramento O batismo Cristão Sacramento Ele nos torna Filhos de Deus Herdeiros do céu Templos do Espírito Santo Membros da igreja E nos livra Do pecado original Ora É óbvio Que Jesus Não precisava Ser batizado Para se tornar Filho de Deus Ele que é O filho No qual Nós No qual E por causa Do qual Nós nos tornamos Filhos É tanto que nós usamos Até um termo Filhos adotivos Por que? Porque nós somos Filhos por graça Enquanto Jesus É filho Por natureza Ele é Deus Como o Pai Nós Por graça De Deus Deus nos acolherá Deus nos acolherá Como seus filhos Então ele não precisava Ser batizado Para se tornar Filho de Deus Ele não precisava Ser batizado Para se tornar Herdeiro do céu Porque Ele é o nosso céu Ele é a nossa salvação Ele é que Abriu Os céus Para nós E ninguém Subiu ao céu Se não aquele Que desceu Do céu Jesus Então é claro É óbvio Que Jesus Não precisava Ser batizado Para se tornar Herdeiro do céu É óbvio Que Jesus Não precisava Ser batizado Para se tornar Templo Do Espírito Santo Porque Ele é aquele Que doa O Espírito Santo É aquele Que sopra Sobre nós E diz Recebei O Espírito Santo A quem Perdoardes Os pecados Eles serão Perdoados A quem Não os Perdoardes Eles serão Retidos Então Jesus Não precisava Ser batizado Para receber O Espírito Santo Jesus Não precisava Ser batizado Para se tornar Membro da igreja Porque Ele é o dono Da igreja Pedro Tu és pedra E sob esta pedra Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Jamais Prevalecerão Contra ela E Jesus Por último Não precisava Ser batizado Para ser livre Do pecado Porque Jesus Não tinha pecado Muito pelo contrário Ele é o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Ora Mas então Se o batismo Nos faz Filhos de Deus Herdeiro Do céu Templo Do Espírito Santo Membros Da igreja E livros Do pecado Original Por que Então Jesus Entrou No Rio Jordão Para se deixar Batizar Primeiro Porque o batismo De João Não era o nosso Era um outro Batismo E segundo Porque Jesus Ele queria Cumprir as escrituras E nos dá o exemplo De reconhecer As nossas misérias E fazer penitência O batismo De João Batista Era um batismo De penitência Em que as pessoas Que entravam Naquela fila Para se deixar Batizar Elas se reconheciam Pecadoras Ora Jesus Ali Ele faz um ato De extrema Humildade Ele Que não tem Pecado Ele assume A condição Dos pecadores Porque ele Não é o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo É interessante Que a expressão Grega Que tira O pecado Do mundo Também significa Que carrega O pecado Do mundo Então Jesus Aquele que não Cometeu pecado Se fez pecado Por nós Se fez Maldito Por nós Não é assim Que a escritura diz Maldito O que pende No madeiro Pois bem A maldição Que era devida A nós Jesus Tomou sobre si Por isso então Que ele entra Ele Embora Não sendo pecador E não tendo pecado Ele entra Na fila Dos pecadores Porque ele estava Já manifestando ali Que ele assumia Sobre si Os nossos pecados E também Como diz O bispo São Máximo De Turim Jesus Entrou No Rio Jordão Para purificar As águas Com as quais Nós seríamos Batizados Ele diz assim Que Como é que acontece No batismo Normal Você traz Uma criancinha Manchada Pelo pecado Original E a água Que nela Toca A purifica Com Jesus Acontece O contrário A água Que nele Toca É por ele Purificada Nós Foi ontem Ou foi sexta Não estou bem Lembrado O evangelho Que falava De Jesus Que tocava O leproso E o leproso Ora Na lei judaica Uma pessoa Que tocasse Num leproso Tornava-se impura Porque a impureza Do leproso Recairia Sobre ele Com Jesus Acontece O contrário Quando ele Toca O leproso Agora O leproso Que é tocado Pela sua pureza O leproso Se torna puro Por causa De Jesus Então diz São São Máximo De Turim Um bispo Do século V Ele diz assim Cristo foi batizado Não para ser Santificado Pelas águas Mas para Santificá-las E para Purificar As torrentes Com o contato Com o seu corpo Então ele Santifica As águas Assim Assim Quando o salvador É lavado Todas as águas Ficam puras Para o nosso Batismo A fonte É purificada A fonte É purificada Para que a graça Batismal Seja concedida Aos povos Que virão Depois Então Jesus Repito Aqui São Máximo Ele Entra Nas águas Não para Por elas Ser purificado Mas para Purificá-las E torná-las Aptas Para o nosso Batismo Pois bem Então aqui nós Vemos Nós já Resolvemos Uma primeira Dificuldade Que poderia nos Fazer Pensar Que Jesus Tinha sido Batizado Da mesma Maneira Que São João Batista Mas também É a ocasião Meus santos De nós pensarmos No nosso Batismo Isto é O batismo De Jesus Ele de alguma Maneira Ele prepara O nosso Batismo E nós Meus santos Somos Tão pouco Gratos Pelo batismo Que recebemos Quem aqui Não é para Levantar a mão É apenas uma Pergunta retórica Ninguém responda Quem aqui Pelo menos Uma vez Por semana Uma vez No mês Diz assim Obrigado Senhor Pela graça Do batismo Que eu recebi Porque o batismo É a porta Por meio do qual Todas as graças Nos podem ser dadas Ora Porque fomos Batizados Nós podemos Receber a comunhão Porque fomos Batizados Nós podemos Receber a Crisma Porque fomos Batizados Nós podemos Um rapaz Pode ser Ordenado Sacerdote Porque fomos Batizados Podemos Depois suplicar A misericórdia De Deus Na confissão Para receber Novamente A sua misericórdia Que nos lava Dos nossos pecados Porque fomos Batizados Podemos receber A unção Dos enfermos Quer dizer O batismo É a porta Para todos Os sacramentos E nós Muitas vezes Nem sequer Agradecemos Que nós Com o nosso batismo Nós nos tornamos Filhos de Deus Meus santos Eu vou repetir Porque eu tenho O receio De que vocês Não compreenderam ainda A ingratidão Que muitas vezes Está nos nossos corações Se você soubesse Que você Tinha sido Feito Herdeiro Do Silvio Santos Você ficaria Muito feliz Nossa gente Eu terei direito A herança Do Silvio Santos Imagine Nossa Como você Ficaria grato A ele Porque você Teria Uma boa herança E a sua vida Financeira Estaria resolvida E você Foi feito Herdeiro De Deus E o seu coração Nem sequer Se comove Percebe Meus santos O quanto O nosso coração É doente O quanto O nosso coração É ingrato Isto é Eu não consigo Me alegrar Com isso Por quê? Porque eu só me alegro Com as coisas do mundo Eu me alegro É com a saúde Do corpo Eu me alegro É com o dinheiro Na conta bancária Eu me alegro É com a felicidade Neste mundo Eu me alegro É com a beleza física Eu me alegro É com a longevidade Aqui Na cidade terrestre Quando eu deveria Me alegrar Porque Deus Me deu uma vida No céu Ser feito Filho de Deus Herdeiro do céu Isto é Eu me tornei Coparticipante Eu Por causa De Jesus Com Jesus Em Jesus Eu sou filho de Deus E tenho direito A todas as graças Do céu Vocês conseguem perceber O que é isso? Uma graça Que nem aos anjos Foi concedida De eles se tornarem Filhos de Deus Os anjos participam do céu Mas não como filhos de Deus Porque Deus Assumiu a natureza Angélica Deus não assumiu a natureza Angélica Deus assumiu a natureza Humana E aí Nós No nosso Pai e nosso Apressado Pai e nosso Que chefe do céu Santa casa Em nosso nome A gente reza tão rápido Que nem sequer medita No que está rezando Então nós precisamos Pedir a Deus Que Aqueça Que ilumine Já que O batismo É também chamado De iluminação Que o Senhor Ilumine a nossa Inteligência Que o Senhor Ilumine os nossos Afetos Que o Senhor Fortifique a nossa Vontade Para que nós Do reconhecimento Partamos ao amor Isto é Reconhecendo De que somos Filhos de Deus Reconhecendo De que somos Herdeiros De uma grande Riqueza Reconhecendo De que temos A Deus como Pai E a Jesus como irmão Que nós Rompamos Com os nossos Pecados E queiramos Esta grande herança Preparada Por Deus Para nós Conseguida Por Jesus Para nós Então Peça Meu santinho Minha santinha Nas suas orações De você pedir Jesus Me ajuda Senhor Eu sou tão Eu sou tão Burro Eu sou burro Como a porta Eu sou Eu sou tão Nécio Eu sou tão Desprovido De inteligência Que eu não Consigo Mergulhar Na profundidade Que significa Ser filho De Deus Ser teu irmão E aí Eu fico colocando A minha filiação Eu fico colocando O céu A minha promessa Em risco Brincando Com os pecados Ou com as minhas Infidelidades Senhor Dá-me Senhor Uma adesão A ti Uma adesão Amorosa A ti Que eu queira Que eu te queira Que eu queira A tua vontade Mais do que tudo Neste mundo E que eu esteja Disposto A Passar por Quaisquer provas E fazer qualquer Renúncia Mas não Perder Senhor Esta graça Esta dignidade Que me foi concedida De ser filho de Deus E herdeiro do céu Porque é verdade Meu santo Filho de Deus Nós nunca Deixaremos de ser Porque o batismo Ele confere É Perdi a palavra Caráter Ele confere caráter Isto é Uma marca Indelével Na nossa alma Que nunca Nos será tirada De modo que Nós seremos Filhos de Deus Por toda Eternidade Mas pode ser Que você seja Filho de Deus Por toda Eternidade No inferno Nós queremos Ser filhos de Deus No céu Nós queremos Que imagine A tristeza A desgraça De você Saber-se Filho de Deus E saber-se No inferno Porque você Fez pouco Caso Da herança Que lhe foi Dada O céu Fez pouco Caso Das promessas Que lhe foram Feitas Por Deus Então meus santos Hoje É um dia Que nós Devemos Em casa Aqui depois Da santa missa De você Ao comungar Não só Fazer ação De graças Pela eucaristia Que você recebeu Mas Pelo batismo Que você recebeu Sem o qual A eucaristia Você não poderia Receber Sem o batismo Você não poderia Comungar Vou dizer Obrigado Senhor Obrigado Porque o Senhor Me fez Filho de Deus Herdeiro do céu Templo do Espírito Santo O Espírito Santo A partir do meu batismo Mora no meu coração Quando eu estou Em estado de graça Mora como meu amigo De modo que Tudo concorrerá Para o meu bem Quando eu estou Em estado de graça O Espírito Santo Mora como meu amigo De modo que Todas as privações Todas as adversidades Tribulações E sofrimentos O Espírito O meu amigo O Espírito Santo O hóspede Da minha alma Fará com que Tudo isso Concorra Para o meu bem Para o meu crescimento Para a minha santificação E se você Estiver em pecado mortal O Espírito Santo Não está como o seu amigo Ele não pode Agir em seu favor Então vai e se confesse Entre na fila da confissão Reconheça Os seus pecados Receba novamente A graça de Deus E tenha o Espírito Santo Como o seu amigo Esse doce hóspede da alma Como o seu amigo Fazendo concorrer Para o seu bem Até as suas lágrimas Até as suas dores Filho de Deus Herdeiro do céu Templo Templo do Espírito Santo Membros da igreja Membros da igreja Isto é Aquele que é batizado Ele é sujeito De deveres E de direitos Isto é Ele tem direito De estando Nas condições normais Receber os sacramentos Da igreja Ele tem direito De participar De uma missa Catolicamente Celebrada Se um sacerdote Celebra de uma maneira Errada O fiel católico Tem o direito De ir com respeito Mas com toda a gravidade Que o assunto requer Dizer padre Celebre a missa De acordo com a fé católica Pregue o evangelho Que a igreja sempre pregou Há dois mil anos Eu tenho direito De ouvir a palavra de Deus Aquela palavra de Deus Pregada A mesma Pregada Há dois mil anos Você é Membro da igreja E você tem direitos Como também você tem deveres Então Você tem Deveres Que Mas por exemplo Os cinco mandamentos Da igreja São os deveres Para nós católicos Então Você Tem essa graça De pertencer A igreja Pertencer A única Igreja De Cristo Cristo Não tem várias igrejas E quando eu digo isso Meus santos Não é porque eu quero ser Desrespeitoso Com os protestantes Com os outros cristãos Eu digo isso Porque Eu tenho que ser coerente Com a palavra de Deus Da mesma maneira Que vocês Têm o direito De ouvir a palavra de Deus De sempre Eu tenho o dever De pregar a palavra De Deus De sempre E sempre A igreja Acreditou E pregou Que só existe Uma igreja Pedro Tu és pedra E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Então que alegria Nós Não obstante O nosso Não merecimento Nós participarmos Da igreja De Deus Na terra Meus santos Nós precisaríamos Nós precisamos Refletir Cada vez mais Sobre esses mistérios Para que eles Criem raiz Em nós Imagine O que é um católico Um católico É alguém Que participa Da igreja De Deus Da igreja Que Deus Quando veio A terra Fundou Sobre a terra Nós não participamos De uma igreja Fundada pelos homens Nós participamos Da igreja Fundada Querida Amada E sustentada Santificada Pelo próprio Deus Por isso que ela é Una Santa Católica E apostólica Filhos de Deus Herdeiro Dos céus Templo Do Espírito Santo Membros da igreja E livres Do pecado Original Quando somos Quando uma criança É apresentada Para ser batizada Ela ainda não é Filha de Deus Ela ainda não é Santificada Por Deus Isto é Separada Para Deus Ah padre Quer dizer então Que ela é Como um cachorrinho Como um gatinho Não Ela não é Como um cachorrinho Como um gatinho Já que Ela tem Alma espiritual O animal Ele tem Alma sensitiva Ele não tem Alma espiritual Ele não consegue Se voltar Para Deus Mas Ela não é Aquela criança Ainda não é Filha de Deus E ela não pode Por exemplo Assim você pode até Rezar Mas não reza Adequadamente Uma pessoa Não batizada Não pode Rezar o Pai Nosso Porque Como é que Poderá dizer Pai Nosso Que estás nos céus Se Deus Não é seu pai Então uma criança Uma pessoa Não batizada Ainda não é Filha de Deus Por que Porque ela está Ainda Na inimizade Ela carrega Ainda em si O pecado Ela ainda não é santa Vocês sabem Que eu tenho aqui O costume de dizer Meu santo Minha santa E as vezes As pessoas dizem assim Ah padre Eu não sou santo não Sim Eu sei Que sentido Você disse Que você não é santo Que você Não vive A santidade Mas você é santo No sentido de Kadosh Separado por Deus Separado para Deus Você pertence A Deus O pecado original Foi arrancado Da sua alma E você pode Se aproximar De Deus Como seu amigo Meus santos São tantas graças Que nós Poderíamos E deveríamos Nos aprofundar Cada vez mais Nesta meditação Para que nós Fossemos Gratos a Deus Obrigado Senhor Pelo santo Batismo Obrigado Senhor Porque no dia tal Eu fui batizado É uma outra pergunta Retórica Ninguém responda Qual é o dia Do seu batismo Eu espero Que você saiba Você sabe O dia que você Nasceu para a carne Já vi gente Um olho Assim Eu não sei não Eu já vi daqui Pois é Precisa saber Ora Você sabe O dia que você Nasceu Para o mundo Mas de que Valeria nascer Para o mundo Se para Deus Você não nascesse Saber o dia Do seu batismo E festejá-lo E como? Indo a missa Ou rezando Ou rezando Mais especialmente Naquele dia Em gratidão Rezando pelos seus padrinhos Pelos seus pais Que levaram você Que às vezes Muitas vezes Sem nem saber O grande presente Que estavam Oferecendo a você Então procure saber É só você Se você Se você é casado Na igreja Está lá O seu batistério Se não Entre em contato Com a Pelo menos Com a diocese Onde você foi Batizado E peça O seu batistério Para que você Saiba Isso é importante E para finalizar Meus santos Apenas aqui Uma curiosidade Que é uma dificuldade De muitos católicos Que dizem assim Padre Mas Eu às vezes Encontro Um cristão Não católico E ele diz assim Que O meu batismo Não é válido Porque eu fui batizado Quando eu era criança E eu devo ser Batizado adulto Porque Jesus Foi batizado adulto Então depois de tudo Que foi dito Você já compreende Você vai dizer Olha Mas o batismo Que Jesus recebeu Não é o mesmo batismo Que o Joãozinho Com um mês De nascido Recebeu Aí ele vai dizer Não, mas está lá Na Bíblia Dizendo Que Jesus Foi batizado E você diz Olha Sim Mas entenda O batismo nos faz Você já sabe de cor O batismo nos faz Filhos de Deus Herdeiros do céu Templo do Espírito Santo Membros da igreja Livre do pecado original Jesus não precisava Ser batizado Então Embora seja O mesmo nome Deve ter um outro significado Aí a pessoa insiste E diz Mas está lá Escrito Dizendo que Jesus Foi batizado Aí você Dá mais um passo Com muita humildade E você diz Olha Mas na língua portuguesa Existem palavras Que tem A mesma O mesmo som Mas tem um significado Diferente Existem as palavras Homônimas Homógrafas São palavras Que são escritas Da mesma maneira Mas que tem um significado Diferente Por exemplo Sei lá Você diz assim Você está saindo do cinema E diz A sessão foi ótima Ou você está Numa loja De departamento E diz assim Onde é a sessão De roupa masculina Uma sessão É com cedilha Outra sessão É com dois S's Mas quem escuta Escuta a mesma palavra Sessão Essas são palavras Homônimas Homófonas Desculpe Homófonas Tem o mesmo som Mas tem significado Diferente Uma sessão De área Outra sessão De cinema Outras São homônimas Homógrafas Tem a mesma grafia Mas o significado Diferente Eu gosto De você O gosto É verbo Fulano Tem um gosto Refinado Gosto Aqui Se escreve Da mesma maneira G-O-S-T-O Mas é substantivo Não é verbo Mas o gosto Dele é refinado E existem as palavras Homônimas Perfeitas Que são escritas De uma maneira Da mesma maneira Tem a mesma fonética Mas tem um significado Diferente Verão O verão Está O verão de Cuiabá É sempre quente E vocês verão Os sinais Dos tempos Um verão É substantivo O outro verão É verbo O mesmo Dá com o batismo Eu digo assim Jesus foi batizado No Jordão Este batismo Significa uma coisa Zezinho foi batizado Na paróquia Cristo Rei Este batismo É uma outra coisa Numa comunidade Pentecostal Fulano foi batizado No Espírito Santo É uma outra coisa E se você diz assim Olha Cuidado Não abasteça Naquele posto De gasolina Porque lá A gasolina É batizada Tem um outro significado Você sabe O que é uma gasolina Batizada É uma gasolina Que tem Quando o álcool Está muito barato Ela tem Uma quantidade De álcool Maior do que Aquela que é permitida Então quer dizer Não nos Apeguemos A uma palavra É verdade Está lá Que Jesus Foi batizado No Rio Jordão Por São João Batista Mas é uma outra Realidade Que é prenúncio E preparação Para aquela graça Que nos foi concedida A nós No dia Do nosso batismo Peçamos Meus santos Peçamos Ao nosso anjo Da guarda Que nos ajude A viver Com dignidade E profundidade O nosso batismo Peçamos A Nossa Senhora Nossa Mãe A São José Que nosso Pai Que cuidou De nosso Senhor Que nos ajudem A viver De acordo Com a dignidade Do batismo Que recebemos Para que um dia Meus santos Nós possamos Tomar posse De todas aquelas graças Que já nos foram Concedidas No dia do nosso Santo batismo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Deus Legenda Adriana Zanotto